Estigo na levada, picada, rima tipo 51, eu estrago, ventura Sou eu e meus amigos de quebrada, se me achar comédia tem problema não Eu sou o Thiago Ventura, o like usar, mas nós via Sou paulista mesmo, cria do seu cinto E aí, seus grevidos caminhoneiros suave, moleque Meu nome é Guilherme 13 e esse som que você viu no início aí É o meu prefácio que saiu lá pelo clã Primo da Morte, mano Tá aí no primeiro link da descrição aí, confere lá porque o bagulho ficou sincero Se inscreve no canal dos meus irmãos lá também, certo? Vai começar aqui a batalha, a reação da batalha, né mano? Puta que pariu, MC do ano, acho que é isso E Krauk, Balota, BMO e Dudu, mano Batalha de dupla aí, acho que se eu não me engano deve ser um formato diferente Mas eu vou fazer essa reação aí, deixa o like no vídeo, motherfucker Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade Seus fotos de gasolina, me siga no Instagram Que eu jogo bola R9, graja o futsal, pode falar, moleque Nós é Zic, você tá vendo esses vídeos aqui, olha só como o pai manda O pai manda, o pai sabe em jogar É tática também, não é só drible não E firula, não inventa não, tá? Bagulho é louco Segue lá no Instagram pra você ver mais vídeos como esse Que eu posto direto lá, certo, mano? Vinícius, like essa vinheta porque é reação de batalha Mas eu não quero nem saber, meu irmão Você é preguiçoso, pode levantar a bunda dessa Sacadeira fete da sua aí Um, dois, três e vai! E sem mais delongas, vamos que vamos pra batalha aí, né Zica? Que batalha, batalha, é nóis que voa É nóis que voa, nóis que voa, nóis que voa Nóis que voa, nóis que voa, nóis que voa Crauco Balota, muito bom, certo? BF, Brasilhão, BMO de Brasília Dudu do Espírito Santo E Crauco de São Paulo Vamos lá ver isso aqui Que a final do bagulho deve tá gangsta Um, dois, três e... Beba! BF, Brasilhão, BMO, agora você apanha Vou tentar no hype, pois na rima você não ganha Aê, entendeu? Continuo sua esperança Primeiro seu passou de W1 Segundo porque é criança Aê, fica fácil pro seu lado, né rapá? Mas a rima decente quando você vai mandar Porque aqui eu tô esperando Cê sabe, meu parceiro, que não consegue com os meus vestes insano MC fraco, Lucas Tivão Palma Mas eu te W, nasci no W, da mesma forma PAP, Zé Instrumental? É, isso é a previsão que eu falei A gente veio de Brasília no mesmo gol Devia ter ficado no ar e a E W, rock, cê não tem proceder Sua rima é uma bosta, procura um banheiro W, C, E, entendeu? Eu tô fazendo foto, Gabriel Eita papá Eita papá E não até convém Não é à toa Uma rima cagada por uma merda de pessoa Aê, entendeu? Como é que fica pra você Por isso que eu chego aqui e te mato no R.A.V Você não me mata no E.F., pois você tá perdendo Sabe que o menor na batalha já tá vencendo Então cê tá ligado Moleque, vai pisgota Até porque nessa batalha eu já matei esse estrolo Aê, tá ligado meu parceiro, meu parceiro, meu ligeiro Você só vem nesse rap, eu quero ver lá no terceiro Aê, moleque, você que é uma cachorra Você falou, eu quero que você morra Aê, eu vim lá na batalha do museu Quer que eu morra, não matou Eu te matei, porra, cê morreu Muito barulho pra DMO DMO, 1 a 0 Sem tê-me de longas Muito barulho para a malota Bebado Ah, mudou Acho que era isso que eu tava falando Aê, agora É o Duinho Prego que é embora Fala, piada Batalha é foda Batalha, batalha, batalha Batalha, batalha, batalha Ei, ei O que é que é que eu já ganhei Enche o que é fácil Não me bate, não te louveia que eu toei Oh, essa é a minha levada O palio dessa reggae É do palio proibido decorada Então você não vai rima nada Grau que sempre quando é numa rima Sempre a mesma levada E quando ele vem com uma parada É grande uma rima que nem sempre fala Que foi um novo Ah, cala tua boca, sem melhor Pra rimar comigo Poxa Ah, bonita Ah, mano Ah 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 Passou da segunda fase pra você, foi um balota Você, onde tava? Já sei, gacalhava enquanto meu time ganhava Onde eu tava, eu vou explicar O mesmo lugar que você também tava lá 2017, na moral Você lá na platéia, eu represento esse filho nacional Você tava lá na platéia Onde eu tava, eu vou dizer, eu vou ser um cruzão É que você tava nesse bem, irmão O seu time lá chorando E o meu ativo sendo pra filhão Pode fazer um escravo O Tera, você deixou ele gozar com o pau do Zop Meu pai, eu tenho uma tristeza Eu só comemoro minha própria conquista Vou apagar o furo do moleque sem hip hop Não derrubou o nome, chame de super hip hop Oxi, super hip hop Qual super hip hop neguinho O que tomou o pau pra mim foi chorar no camarim Não tem resposta, usa de decorado, cara Cravo, cravo ganhou isso aí Vai, vai, moleque Terceiro 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 Eu sei que todo mundo tá curtindo o rolê Tá curtindo a vibe Então eu quero ouvir a voz de todo mundo Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga hip hop Hip hop Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga hip hop Hip hop DJ, caralho Não fui lá, DJ Aê, eu quero ver geral com a mão pra cima, certo? Olha o Simon 6, moleque Vamos nesse beat, rapaziada É Simon 6 Para o arremonte Pode falar Mano, que isso Qual é a fita de esse cara aqui, neguinho Pequeno igual o ché Com o cabelo mais feio que o do Elcio Não é que nem eu Qual é essa parada Eu que não vou mandar dar rimar Mas improvisada Cê veio eu do DREC Aqui cê só tá breve Cê vai ser funcionário E eu vou ser lazer de cheque Tá ligado? Então me entenda a referência Que eu vou juntar você daqui pra outra circunferência Aê, moleque, cê tá rebaçando o rosa Prazer, rapaziada É o próprio mais fraco da mentiosa Porque cê tá ligado Não é frota só Cê tá tomando bom É pro PMO Falou do Leuvinho, você é a rega Daniel e o Thiago Os dois nas costas já te careca Aca, 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 aca Aca, 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 aca Cê tá ligado Ouvinho iludido É até compromisso Se cê soubesse quem escreve Você não falava isso Que ela é inteira Então entende, na moral Eu sou uma franca E ela só o campeão estadual Esse moleque é burro São Paulo Ô, 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 ô Ô, ô, ô No sol quando a gente se pede seu freguês Mas sua prima vem aqui e foi um lá de cada vez E aí você tem uma loura Onde é que tem uma lousa que me cheia e ainda decora Falou da minha prima, falou da minha família Vamos saber você e sua mãe da minha filha, cara Aí, deixou a bola pingando Chegou aí, chutou Ô, 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 ô O que você se livrou? Sangue! O que você se livrou? Sangue! Aí eu te pergunto, MC Quem se fodeu? A minha sala, a sua tá bem aqui E tá fatalizada, o mais que fica em brasa Vai ser muito mais vazão e a sua pra cá Aí moleque eu me apresento a favela A minha tá bem aqui, assistindo a vitória do filho Zana Eita, viado Que isso, meu irmão Se jogou live, vai o crack live Eita Que isso, viado O repete Você morou Eu não gostou Caralho Caralho! Você é louco, mano! Eu te amo, Cusaô! Concorda, concorda, concorda! É, você foi foda mesmo, cara! Bem melhor venceu, na minha concepção. Mas ele venceu por causa das duas últimas rimas. Mas ele venceu por causa dos campeões. Tem muito barulho quem achou? Que é a dupla do Crack foram os campeões. Crack! Do Clube Crack são os campeões! Campeão! Da hora! Vou parar o vídeo aqui, família. É isso aí, muito louco. Eu achei que o BML foi campeão realmente. Porém, ele foi campeão nas duas últimas rimas. no início, achei o Crack tava melhor e o BML deu uma gaguejada ali em um momento que não parra. Mesmo assim, a galera chegou ainda. Não sei se é porque ele é um pouco menor, né mano? Não sei quantos ele tem. Acho que tem uns 15, 16 no máximo. Não sei se por isso também. Isso influencia na batalha, né mano? Por isso que as batalhas devem ter jurados, cara. Eu acho que isso é um fator muito importante que define o resultado da batalha com maior justiça, né mano? Maior coerência, entendeu? Não só uma visão de emoção ali. Enfim, né? Mas batalha muito boa, mano. Muito foda. Que vibe sinistra. Balota rimou muito bem. Dodu rimou muito bem. Que batalha digna, mano. Um dos melhores MCs aí, né? Alguns dos melhores MCs aí do Brasil, mano. Que bagulho louco, mano. Satisfação total. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. Seu madafaka. Tamo junto e misturado. Me siga no Instagram porque é nóis mesmo. Então, é nóis! É nóis!